Não sermão espada. Punhal é curto, incisivo, espada é chato. Vou tentar. Não estou dizendo que vou. Agora, vou fazer um pedido aqui e não fica chateado comigo. O culto que a gente presta a Deus é racional. O que significa isso, pastor? Eu presto culto no domínio do meu intelecto e da minha vontade. Ninguém é obrigado a estar aqui. Então, eu só vou fazer um pedido aos senhores aqui. Esperem a bênção apostólica, que talvez a sua vitória esteja no amém. Segundo lugar, se você não pode esperar um culto acabar, cuidado para quando você sair não levar uma pessoa junto que é visitante e depois Deus cobrar de você o sangue dessa pessoa. Quem é membro aqui dessa igreja já sabe que quem presta um culto a Deus, seja fiel aquilo que você decide. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Espero o culto terminar, porque eu nunca vi ninguém sair do estádio faltando cinco minutos para acabar o jogo no Maracanã e o cara mora depois de Japeri. Mora em Lodebar, quase. Lá nos confins de Zebulon. Acaba o jogo 11 da noite, o cara vai para a estação do trem, leva meia hora para sair, uma hora e meia para chegar no Santo Japeri. Japeri é ponto de referência. Tem uma bicicleta amarrada para ele poder pedalar mais uma hora. Ele entra na casa, toma um banho, janta e já sai do outro lado com a marmita na mão para voltar para o trabalho. E os crentes não têm paciência de esperar um culto acabar. só para você pensar. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Eu uso esse versículo para pregar algumas mensagens dentro de uma temática, que é Provérbios capítulo 12, versículo 15. Provérbios 12, 15. Fácil de achar, não é, irmão? Se o pastor falar naum, o culto acaba, o irmão não acha naum. Ageu, é crente desesperado. Mas Provérbios 12, 15, é molinho achar. Diz assim, o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é? Quem dá ouvidos ao conselho é o quê? Eu quero dar aqui conselhos para uma vida feliz. Quem aqui quer ter uma vida feliz? Olha que pergunta de bobo. Quem? Deixa eu ver. Deixa eu me ver aí. Quem quer ter uma vida feliz? Rapaz, tem irmão que até para responder que tem uma vida feliz e tem dificuldade. O que é que está gemendo, irmão? Então, eu vou te dar alguns conselhos para você ter uma vida feliz. Filhinho, filhinha, a questão não é eu dar conselho. Já disse aqui outras vezes, a questão não é a receita do médico. A questão é se você está afim de cumprir a receita. A questão não é eu dar conselho. A questão é se depois que o culto acabar você quer inserir na sua vida os conselhos que você vai receber. Então, vamos embora. Eu vou te dar uns conselhos aqui para que você possa ter uma vida feliz. Número um, viva um dia de cada vez. Foi Jesus que falou em Mateus 6, 34. Ele diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos, mas basta a sua vida, basta a cada dia o seu próprio mal e o cara já está se consumindo pela semana que vem. Escute isso aqui. O que Jesus está dizendo é para você não andar ansioso pelo dia de amanhã. Agora, quando é que Jesus falou isso? Isso aqui é interessante. Quando é que Jesus falou isso? Mateus 6, 34. Volta um pouquinho e você vai ver a palavra que Jesus dá em Mateus 6, do 25 ao 33. Sabe o que ele está falando? Das necessidades fundamentais do ser humano. Necessidades biológicas, psicológicas e sociológicas. Não andeis ansiosos quanto a vossa vida pelo que é a vez de comer e pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestido. Olha aí as aves do céu. Não semeiam, nem cegam, nem ajudem o celeiro. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Aí no final, no versículo 33, ele vai dar a dica. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus está dando a dica que quando você prioriza o mundo dele, o reino de Deus, ele vai te acrescentar nas questões da vida. E aí ele vai dizer no 34 que você não deve andar ansioso pelo dia de hoje, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Mas o que é ansiedade? Bem, a ansiedade é uma sensação desconfortante de medo, de apreensão, ligado a alguma coisa que ainda não aconteceu. Isso aqui é ansiedade. O cara já fica com uma sensação de sofrimento, de dor, de medo por um fato que ainda não aconteceu, ele já está sofrendo por antecipação. a ansiedade produz um impacto físico e químico no cérebro humano, produz doenças. A ansiedade faz com que você veja só o que vai dar errado e nunca o que vai dar certo. Isso são marcas da ansiedade. E é evidente que a ansiedade trava o teu potencial. Então, por que Jesus está falando disso aqui? É para você ter a ideia da brincadeira que é, que não é uma coisa fácil. Preste atenção. Existem três ladrões de alegria do nosso dia a dia. Três que você não pode brincar. Três deles. O primeiro, eu acabei de falar que é a ansiedade. O segundo é o estresse. Entre tantos motivos, eu dou dois aqui para o estresse. Uma carga excessiva de trabalho e algo que te faz com que você sinta uma pressão emocional além do normal por alguma coisa. Tem outros, outras questões que levam ao estresse. Mas essas duas, excesso de trabalho, cobrança e pressão emocional sobre você por alguma coisa. Rouba a tua alegria, rouba a tua paz com uma ansiedade. E o outro é o medo. O medo também é um instrumento poderoso para roubar de você a alegria do dia, a alegria da vida. Esses aqui são ladrões de alegria. Então, pastor, pelo amor de Deus, como é que eu posso viver um dia de cada vez e qual é a receita que o Senhor me dá para o dia para que o estresse, para que a ansiedade para que o medo não me domina, para que eu viva cada dia e não fique preocupado pelo dia de amanhã. Então, toma aqui a receita. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você já deu um sorriso? Já deu um graças a Deus? Já deu um glória a Deus pelo dia de hoje? Então, se alegra, rapaz. Tu está vivo. Hoje, tu está vivo. Meu querido, a Bíblia diz que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Escute isso. Para você sorrir e ficar alegre, você utiliza 28 músculos. Para você ficar com cara emburrada, 32. Porque as mulheres, em média, vivem 10 anos mais do que os homens. Porque sorriem mais. Por isso que as mulheres vivem, em média, 10 anos mais do que os homens. Quando você se alegra, quando você sorri, quando você está feliz, tem uma descarga de endorfina, que é o calmante natural. O mais poderoso calmante que supera qualquer remédio. Tem uma descarga de endorfina. Quando você se alegra pelo dia, você acorda como? Ai, meu Deus, há poder no sangue de Jesus. Tem um capeta lá fora para me perturbar esse trânsito maldito. você acorda, rapaz, na pior. Se alegra, rapaz. Fica contente que você está vivo. Já foi no hospital? Já foi no CTI? Eu gosto de contar o caos de uma esposa de um pastor aqui da nossa igreja. Está aí o pastor Jair? Está ele ali. Está aqui o pastor Jair, um veterano aqui da igreja. A esposa dele, a irmã Creuza. Como é que é o nome da doença que ela tem, Jair? Fibrose pulmonar. O pulmão não faz o movimento normal para respirar. Tem que andar com a maletinha. E fora isso, meu irmãozão, o que a mulher desse santo irmão vai para o hospital, sai de hospital, interna no hospital, chegou a ficar 90 dias internada no hospital. Mas essa mulher, você não vai encontrar essa serva do Senhor de cara baixa, reclamando da vida, você não vai encontrar. A mulher tem uma gana para viver. A gente comenta e conversa com o pastor Jair. Já era para estar com Jesus há muito tempo. Se ela fosse uma mulher que se entregasse ao dia o problema, dificuldade para dormir, dorme pouco, aí você só dá valor à respiração quando uma potroca está reclamando, rapaz. Por algum acaso tu paga o acto, respira, pastor, meu nariz é grande, eu tenho que pagar uma taxa maior. Eu respiro mais. Rapaz, a gente anda na vida e nem observa. Gente que daria tudo para andar como você anda. Gente rica que não tem movimento de perna, que não tem movimento de braço. Então, nesse dia, meu filho, te alegre, sorria, dá graças a Deus, dá glória a Deus. A receita para você ser feliz hoje, você está ansioso por alguma coisa, 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Não é segurando, não é lançando. Filipenses 4, 6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graça. Você está inquieto por alguma coisa? Aí o crente, como é que ora? Rapaz, eu fico achando, é um negócio, é fabuloso a oração dos crentes. Senhor, tu sabes. Então, para que está orando? Senhor, Senhor, tu sabes. Ele quer ouvir detalhadamente. Não estejais ansiosos por coisa alguma antes. As vossas petições sejam em tudo. Conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Desembucha, detalha. O que é que te perturba? O que é que te incomoda? Fala! Para Deus agir nessa área. Você não quer ser feliz no dia? Está aqui mais uma receita. A gente lê a Bíblia quando Paulo diz em Efésios 5,18. Não vos embregueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. A lei física vale para a lei do mundo espiritual. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Se você está cheio do Espírito Santo, não tem lugar para amargura, não tem lugar para o desânimo, não tem lugar para você se entregar às emoções negativas, porque você está cheio do Espírito Santo. Você já sei do Espírito Santo, meu irmão. Você não quer estar alegre no dia? O Salmo 37, versículo 4 e 5 diz, deleita-te também no Senhor, Ele considerará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você sabe o que é confiar? É perder controle. Entrega, passa o controle dos teus problemas, da tua ansiedade, da tua adversidade, da tua luta no dia, passe para Deus que Ele vai fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Segundo conselho que eu te dou, se você, de fato, quer ter uma vida abençoada, uma vida feliz, aprenda a perdoar. Existem três leis espirituais que envolvem a questão do perdão. primeiro eu vou para as leis espirituais e depois eu vou para as questões emocionais. Existem três leis espirituais, ah, os crentes estão enganados, que envolvem a questão do perdão. A primeira, quando Jesus ensina a orar em Mateus 6, 14 e 15, Ele vai dizer uma coisa interessante. Se vocês perdoarem aos seus devedores, se você perdoar aqueles que te ofendem, eu também perdoo vocês. Mas, se vocês não perdoarem, o meu Pai também não vai perdoar vocês. Jesus está colocando que o perdão de Deus está condicionado a liberar perdão e é repetido em Mateus 18, a partir do versículo 23, a parábola do credor incompassivo. É uma história interessante de um cara que está devendo muito e o Senhor manda, traz a família, traz todo mundo para vender, para pagar a dívida. Ele clama. Ele devia entre 60 a 100 milhões de salários. Aí é perdoado. Aí vem um conservo dele que devia 100 dinheiros, 100 dias de trabalho. E ele não dá mole, ele aperta, ele exige do cara devolução, o pessoal vai falar para o Senhor, o Senhor diz assim, você é mal, você é perverso, vou te lançar nas trevas exteriores, assim se faz com alguém que não libera perdão. Jesus está ensinando um princípio da Bíblia. É uma questão espiritual, você quer perdão de Deus, então aprenda a perdoar. Dois, eu estou te mostrando leis espirituais que envolvem a questão do perdão. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2 versículo 10 e 11. A quem vós perdoardes, eu também. Faço isso na presença de Cristo por amor a vós, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos seus ardis. Você sabe o que Paulo está dizendo? Que quando você não libera perdão, você dá legalidade ao diabo. Aí tem crente e jejua e ora e repreende e amarra. Está amarrado o capeta? Eu te repreendo? E o capeta está dizendo assim, não estou amarrado não. Tu também não vai me repreender não. Sabe por quê? Deus e o diabo trabalham com legalidade. O mundo espiritual, meus amados irmãos, trabalha com legalidade. Deus é o diabo. Olha o que o apóstolo está dizendo. Eu vou perdoar também para que não sejamos vencidos por Satanás porque não desconhecemos suas estratégias, sua maldade. Talvez Deus te trouxe aqui essa única parte da mensagem que Deus colocou no meu coração que é só para você. Ora, jejua, faz campanha, está na décima campanha da vitória. Então, eu aconselho você a liberar perdão para quem te fez mal e para quem te ofendeu para você travar a ação que o diabo está tendo na tua vida, a legalidade que você está dando a ele. Terceira questão espiritual que envolve o perdão. Em 1 João capítulo 4, versículo 20, 21, diz uma coisa que todo mundo sabe. Como é que você pode amar a Deus que não vê se não ama a seu irmão que vê? Não é possível. e aí ele vai terminar dizendo, dele temos esse mandamento, quem ama a Deus é mim também seu irmão. Então, eu vou perguntar para você, você vai querer me convencer que uma pessoa que ama não libera perdão? Não tem essa possibilidade. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Debaixo do guarda-chuva do amor está a misericórdia, está a compaixão, está o perdão. se uma pessoa que não perdoa tem algum problema em relação a dar amor. Então, se você não é capaz de perdoar é porque você não ama. E se você não ama o irmão que vê não vai amar Deus que não vê? Isso aqui são leis espirituais que eu estou mostrando para você. Agora, escute isso que eu vou te falar. Considere isso que eu vou te falar sobre a questão do perdão. quando você não perdoa, todas as vezes que você vê a pessoa envolvida no problema ou lembra do fato, é como se ele estivesse acontecendo agora, mesmo que tenha acontecido há 20 anos atrás. A sensação é a mesma do fato que ocorreu há 10, 15, 20 anos atrás quando você não libera perdão e lembra daquele fato que te marcou e te machucou. Quando você não libera perdão, você deixa uma ferida na alma que não é cicatrizada e a ferida e a ferida na alma vai tornar o seu estado emocional vulnerável. Você fica sensível a ser dominado por angústia, por depressão, por desânimo, por emoções negativas que vão te parar, porque tem uma ferida na alma e aí você se torna muito sensível. Qualquer coisinha que falam para você é o famoso não me toques, como o pastor Galdino pregou aqui no domingo na conferência de homens. Tem uma plaquinha na testa, sou sensível. Sou sensível. Por que tem pessoas tão sensíveis? Não pode falar nada porque ela está emocionalmente fragilizada porque tem uma ferida na alma relativa à questão de perdão. Quando você libera o perdão para alguém, você se desvencilha do problema e você zera o seu caixa emocional e a ferida é curada. O maior beneficiário é você. Muitas vezes quem te fez o mal, quem te ofendeu, você já viu o ditado? Quem toma pedrada é que sente, não é quem lança a pedra. Isso é uma verdade. O cara te ofendeu, te fez mal, fez uma desgraça, nem se lembra mais, mas há 20 anos isso perturba você. E a pessoa que se fez mal não está nem aí. Então, quando você libera o perdão, você zera o seu caixa emocional e você fortalece a sua estrutura emocional para os embates da vida. Irmão, isso é provado por pesquisa. Você sabia que um dos maiores problemas emocionais do povo de Deus está ligado a dar e receber perdão? Existe uma coisa também chamada auto-perdão. Porque tem gente que também está marcada pela bobagem que fez. Ah, em 15 anos atrás, como é que eu fui fazer isso? Você tem que aprender o auto-perdão. Rapaz, só tem um que podia cobrar minha dívida dos meus erros. E ele diz para mim, para você, dos teus pecados, eu não me lembrarei mais. Está zerado, está perdoado. Meu querido, aprenda isso aqui. que o amor é um santo remédio. O amor é um santo remédio para o perdão. Romanos 13, versículo 8 e 10 diz, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. O amor não faz mal ao próximo. E quando Paulo, eu citei agora, agora vou dar o texto, em Colossenses 3, a partir do versículo 13, revestir-vos como santos, eleitos e amados de Deus, de entranhas, entranhas, porque está aqui dentro, não é superficial, de entranhas, de misericórdia, de benegridade, de humildade, de mansidão, perdoando-vos uns aos outros. Assim como Cristo vos perdoou, se alguém tem queixa contra o outro, perdoe. E, sobretudo, revestir-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Agora, escute alguém dizer assim, pastor, você não leva a mão, eu não consigo, eu não consigo perdoar. A casa vai cair, quem mandou vir aqui hoje? Pastor, não tem jeito, eu não consigo perdoar, então eu vou te provar na Bíblia, amar é uma decisão da vontade, e qual é a prova? Eu estou fazendo uma afirmação e vou provar. Qual é a prova que amar é uma decisão da vontade? Porque amor é mandamento, e mandamento você decide obedecer ou não. Tem gente que pensa que amar é um negócio que vê assim, não sei se sentou pelo nariz, pela boca, pela orelha, e eu passei a amar ela, ela me amou, amou ela, sei lá o quê. Eu olhei assim, estou te amando, em velocidades espantosas. Amor à primeira vista, já viu esse ditado? Em velocidades espantosas, primeiro foi a tua mente, a tua mente enviou comando, a tua vontade, as tuas emoções, em velocidades incalculáveis, mas primeiro passou pela mente, para você poder decidir e ter vontade. Olha o texto que eu acabei de ler, irmão, que eu acabei de ler, não, de citar, de 1 João 4, 21, dele temos esse mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. João 13, 34, diz, um novo mandamento vos dou, é mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Na lei, eu amo o próximo como a mim mesmo. Aí a casa caiu para nós. Rapaz, essa pregação da hipergraça, só love, só love, só love, só love, tudo é love. Rapaz, na lei, você amava com o amor que você tem por você, se eu me amo muito, eu amo muito, se eu me amo pouco, eu amo pouco. Aí Jesus vem e diz assim, ah, nem sei não. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei e a casa caiu. Eu não tenho que amar com o amor que está em mim, eu tenho que amar com o amor de Cristo. E o amor de Cristo, meu irmão, libera perdão para quem não merece. Agora, pastor, por que o senhor está dizendo, eu estou dando a prova? Porque amar é uma decisão da vontade. mais uma prova porque amor é uma decisão da vontade. Porque Mateus 5, 44 diz que você tem que amar inimigo. E por algum acaso, amar inimigo é o quê? Hoje eu olhei para o meu inimigo, ele está tão bonitinho. Eu olhei assim, passei a gostar de você. Quando Jesus dá a ordem a amar em vossos inimigos, se você tem a possibilidade de decidir amar seus inimigos, como é que você não quer amar alguém da tua família que cometeu um ato errado com você? Como é que você não quer amar um irmão da igreja? Se é possível até amar inimigo, perdoe, meu irmão, você vai entrar em uma nova estação na sua vida. Três. Segura aí. Eu vou até beber um pouco d'água por causa desse três aqui. Tome cuidado com a língua. Primeiro a Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz, quem quer amar a vida e ver os dias bons, isso aqui está na Bíblia. refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Provérbios, capítulo 21, versículo 23, o que guarda a sua língua e a sua boca guarda das angústias a sua alma. Provérbios 17, versículo 28, até o tolo quando se cala se passa por sábio e o que serra os seus lábios por entendido. Estou falando aqui é a Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículos 6 e 10, diz que a língua é inflamada pelo inferno, inflama o curso da natureza, contamina a pessoa e tem poder de abençoar e amaldiçoar. Existem pessoas na sua vida marcadas por palavras mais ditas por pais na história. Pai ou mãe, ou você libera perdão e cancela isso ou vai marcar a sua trajetória. Hã? A língua é inflamada pelo inferno, muda o curso da natureza, contamina a própria pessoa. Olha aqui, estou mostrando aqui a Bíblia para você. Mateus 15 e 18 diz que o que sai da boca é que contamina, porque procede do coração. A língua, a fala é o porta-voz do coração. Mateus 12 e 34 diz que a boca fala o que o coração está cheio. E o versículo 36 e 37 diz que nós vamos ser julgados por todas as palavras. Por suas palavras você vai ser justificado e por suas palavras você vai ser condenado. Isso é um negócio sério para caramba. O Salmo 19, versículo 14 diz sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face. Cuidado com o que você fala. Número 4. Eu já vou terminar. Segura a tua onda aí. Eu estou te dando alguns conselhos para você ter uma vida feliz. Eu guardo esse assunto aqui. Porque isso aqui move a minha vida. Uma das coisas que move a minha vida. Tenha sonhos, objetivos, ideais. preste atenção, meu irmão. Sonho não é ver com os olhos. Não. Você não sonha vendo com os olhos o que está na sua frente ou aquilo que a sua visão consegue. Sonho é ter uma visão do futuro com a sua mente. Ver é com os olhos, visão é com a mente. num processo mental que você tem chamado imaginação, a capacidade de criar imagens. A sua mente tem dois processos. Memória, que tem a ver com o passado, o HD, para guardar conhecimento, informações e experiências importantes, e com o futuro a imaginação. Quem sonha usa a visão. não vê, é visão, é com a mente. Aqui na minha cachola, na sua, você pode se ver 10, 20 anos na frente. Eu era garoto na igreja, na Assembleia de Deus, vem comigo. E aí, na época que eu era garoto, eu ouvia aquela história, tinha um negócio que tudo era tá bom, tá bom, tá bom, irmão do tá ruim e amigo do vai piorar. Mas tudo era tá bom, esculhambado, banco duro para se sentar, ventilador sem hélice, som. Som. rapaz, e cruzada evangelística, meus irmãos? Ah, e cruzada evangelística era em cima de um caminhão, eu já fiz. A minha primeira em Silva Jardim foi em cima de um caminhão, a minha segunda em Venda das Pedras em cima de um caminhão. E aí eu eu vi essas coisas assim, caramba, tô falando aqui, o Espírito Santo é minha testemunha e alguém que me acompanha há anos que está aqui na igreja sabe. Aí eu, no meu coração, eu disse assim, se um dia eu for evangelista, se um dia eu tiver que pregar para a massa, eu quero ter uma estrutura igual a dos cantores da música pop, uma estrutura com palco, mega, som, tela de LED, tudo para arregaçar, eu pensava e via aqui na minha mente. Já me conduziu várias cruzadas que eu fiz no Brasil, ele é que dirigia. Aí olha o que aconteceu em Amapá, no Amapá, nunca vou me esquecer, no Amapá eu fiz uma cruzada no estacionamento do Sambódromo e no Sambódromo Ivete Sangalo ia fazer um show. No mesmo tempo, ia acabar o evento, eu tinha preferência que eu sempre fiz tudo documentado, a cruzada podia ir até 10h30 da noite, eu nunca fiz cruzada além de duas horas, porque o povo em pé, e entrava Ivete Sangalo. Quando nós chegamos no lugar, com todo o respeito, a estrutura dela em relação à nossa, nós transportamos mais de 20 carretas por balsa, um palco de 800 metros quadrados, tela de LED, som, gerador, tudo, os caras ficaram malucos, isso é coisa de crente? É de crente. Sabe por que eu consegui trazer T.D. Jakes numa escola de líderes, considerado o maior pregador do mundo, o americano, o bispo T.D. Jakes? Porque ele mandou um representante dele para ver uma cruzada que nós fizemos em Manaus, a maior que eu fiz de todas, perto de 500 mil pessoas na praia do Rio Negro. O cara ficou maluco. 15 mil pessoas aceitaram a Cristo. Aí, quando eu vi aquilo tudo, não tem nada a ver comigo, meu irmão, não tem nada a ver com o reino de Deus, mas sonho, sonho. Você está vendo essa igreja aqui, que você está aqui sentado? Isso aqui é sonho. Porque quando eu vi a igreja, som de qualquer jeito, cadeira de qualquer jeito, eu falei, não, essa igreja aqui foi construída em 19 meses, custou 27 milhões de reais. Em 19 meses, do chão, a inauguração. Me perguntaram se eu consegui dinheiro emprestado do BNDES para fazer a igreja. Só se o povo de Deus chamar BNDES. Isso aqui é dinheiro de dízimo de oferta. Coisa de qualidade. Só de tratamento acústico aqui nessas paredes tem mais de 2 milhões de reais para não perturbar vizinho, que era outro problema. Os vizinhos, os capirotas e os capetas entram neles quando o culto faz barulho. Então, aqui tem 2 milhões de reais só de tratamento acústico, my brother. Tu sabe quanto custa cada tela de LED dessa? Eu não vou dizer não para tu não ficar escandalizado. Por quê? Porque a gente é besta? Aqui não tem luxo. Aqui não tem luxo nenhum. Mas por quê? Sonho. aprenda uma coisa, meu amigo. O sonho dá direcionamento à vida. Os sonhos dão significado à vida. O sonho diz que vale a pena lutar por alguma coisa. Quanto maior o teu sonho, maior é a possibilidade de desenvolver o teu potencial. O que aconteceu no passado não é tão importante quanto o que vai acontecer no futuro. Isso é determinado pelos teus sonhos. aprenda uma coisa, quem não sonha não vai a lugar nenhum. Quem sonha pode não chegar no lugar do sonho, mas eu garanto que vai chegar além de onde você está. Eu vou te dar quatro, tem muitas, hein? Olha aqui, quatro dicas para quem sonha e tem objetivos. Anota aí na tua memória ou no caderno. Vou dar quatro, tem muita coisa. Vou só dar quatro. Você tem sonhos? Então, teu sonho tem que ter projeto. Isso é planejamento. Não, eu estou sonhando, estou sonhando assim, estou sonhando, estou sonhando. Tem que ter projeto. Sonho tem que ter atitude, ação. Sonho tem que ter predisposição para enfrentar a diversidade. Vão debochar do teu sonho, vão querer impedir teu sonho, vão querer roubar o teu sonho, vão dizer que esse sonho é muito grande para você. Você tem que ter uma predisposição para enfrentar a diversidade. E uma coisa que o sonho tem que ter, esperança, a perseverante perseverança no futuro, a perseverante confiança no futuro, esperança, vai dar certo, eu vou chegar lá, eu vou conquistar, escute isso. o mundo de um cego é determinado pelo limite do seu tato. O mundo de um homem ignorante é determinado pelo limite do seu conhecimento. O mundo de um grande homem que sonha não tem limite. Não tem limite. O que é que você sonha? Sonha aí, cutuca quem está do teu lado. Sonha aí, irmão. Mas não é porque comeu mocotó e dormiu de barriga cheia, não. Onde é que você quer chegar com a tua família? O que é que você quer conquistar na terra e no reino? Deus quer abençoar você e te ajudar a conquistar os teus sonhos. agora eu vou voar para terminar. Número cinco. Fique certo. A importância do tempo. O tempo é tão importante que o teu trabalho você está vendendo o teu tempo. O teu salário é constituído por capacidade e tempo. O tempo é tão precioso que você vende tempo. E a Bíblia diz em Efésios 5,16 remindo o tempo porque os dias são maus, não jogando o tempo fora. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. eu queria entender esse negócio. Eu preciso ler muito a Bíblia, eu leio pouco. Estou confessando aqui diante de Deus e de vocês, da igreja. Eu precisava ler mais a Bíblia. Eu precisava orar mais. Oro muito pouco. Eu precisava jejuar mais. Jejuo muito pouco. Agora, o que me causa a espécie? Como crentes passam horas e horas em redes sociais? não é capaz de usar 15 minutos para ler a Bíblia. 15 minutos para orar. Não é capaz. Mas é capaz de ficar horas e horas vendo bobagem, passando bobagem, falando bobagem, conversando fiado, até vendo o que não presta. meu querido, gostaria de te informar que o ser humano tem pouco tempo. O Salmo 90, versículo 9, diz que acabam nossos anos como um tempo, como um conto ligeiro. O Salmo 103, versículo 14, 15, diz, ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Quanto ao homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Passando por ela o vento, logo se vai ao seu lugar, não se acha mais. Salmo 78, versículo 39, diz, lembrou-se que somos carne. É como um vento que passa. Ou você está pensando que vai ficar bonitinha, maravilhosa, com tudo isso que você põe, levanta aqui, aumenta aqui, diminui aqui, não adianta nada, filha, um dia vai aparecer. E até os homens também, que hoje, hoje também, tem homem que bota peito. Olha, esse cara, olha que muque. Não, fabricado. Fake, homem fake, miséria do satanás. Homem fake. Homem que anda apertadíssimo, propaganda enganosa. Não quero entrar em detalhes, entendeste-se o mistério. Apertadíssimo, fazendo propaganda enganosa, esquerdo. Meu Jesus, ajuda nós. Ei, conhece o tempo que estamos vivendo. Conhece esse tempo, meu irmão. Segundo a Timóteo, capítulo 3, diz que estamos vivendo tempos difíceis. A coisa, irmão, a expectação da natureza, quem é crente, diz, não tem mais vaga para mim nessa terra. A pressão, o confronto, os valores, os princípios de Deus, tudo sendo jogado na lata do lixo, com uma força incrível. Grandes pregadores, que eu não vou aqui citar o nome deles, grandes, que vocês não conheceram quando esses caras pregavam a Bíblia. Alguns deles aí, irmão, um deles eu fui, o primeiro a trazer ele aqui no Rio de Janeiro, eu era jovem, ele veio pregar num congresso jovem. Um cara profundo na Bíblia, com uma unção, com uma graça para pregar, pastor de um igrejaço, hoje, um caído, fazendo apologia de homossexualismo, um caído. O outro, considerado um dos caras mais inteligentes e sábios do mundo evangélico, falando um monte de arneira, de bobagem. Meu Deus, o que é isso, gente? Sinal dos tempos. Sinal dos tempos. Afina a tua viola, irmão. Jesus vem. Jesus vem. Como nos dias de Noé. Assim será a vinda do Filho do Homem. Eu, uma vez, ouvi um cara dizer uma coisa e outra. Não foi crente. Está na Bíblia, a gente observa. Eu ouvi um guia judeu dizer uma coisa para mim. Ele disse assim, pastor, o que muda é a tecnologia. O homem é a mesma coisa desde que ele caiu. Correto. Correto. Olha onde Jesus foi. Como nos dias de Noé. Foi lá atrás. Extrema corrupção. Assim será a vinda do Filho do Homem. Penúltimo lugar. Será que ainda tem alguém aqui que quer ter uma vida feliz? Deixa eu ver se tem. Mesmo forçando a barra, valeu. Sexto lugar. Uma coisa também que as pessoas não entendem. Se você quer ter uma vida feliz, uma vida abençoada, coragem. Coragem. O que é coragem? Domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo. A diferença do corajoso para o medroso é que o corajoso domina e enfrenta o medo e o medroso é dominado por ele. E o medroso pode ser levado a uma coisa chamada pavor, que é o medo incontrolável. Olha, Deus é sensacional. Quando Deus, vocês já sabem do texto, só estou lembrando, quando Deus vai tratar com Josué, que ele ia assumir o lugar de Moisés. Sabe o que é assumir o lugar de Moisés? O maior profeta da Bíblia, o único homem que falava cara a cara com Deus. É mole uma coisa dessa? O Josué estava tremendo na base, porque ele ia conduzir o povo para a conquista de Canaã, inimigo, guerra, tudo que se passava, e ainda mais um povo com ele. Três vezes, em nove versículos, capítulo 1 de Josué. Josué, ser corajoso. Em algumas versões, e aí você entende, tem de bom ânimo. Ânimo é o agente ativador do ser, que faz a pessoa ser positiva, que faz a pessoa lutar pelas coisas, elas estão interligadas no significado. E todas as vezes que o Senhor fala para Josué, coragem, ele vai colocar uma palavra junto, esforça-te. Esforço é empregar uma energia acima do normal. Então, você tem que envolver a sua coragem, com esforço. A gente tem uma ideia de que esse cara não tem medo de nada. Tu acha que essa pancada toda que eu dou em Xandão, eu não tenho medo? não tem medo, pode vir, estou arregaçando aí, Alexandre de Moraes, toma mais uma, lépte, mais um vídeo, lépte, mais outro vídeo, lépte, outra pancada, cacetada. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, estou mexendo com gente grande demais. você acha que quando eu dou uma pancada em quem está presidindo o país, você acha que isso é brincadeira? A Polícia Federal é deles. Poder para fazer um monte de coisa. e de vez em quando não dá medo, só que eu uso uma coisa, coragem. Uma hora é o que está comigo, Deus está comigo. Se me acontecer alguma coisa, é porque Deus tem um propósito. Coragem. E desculpa dizer para homem, deixa de ser frouxo. Covarde, eu fico vendo um homem cheio de mimimi. Não me toques. Sou sensível. A mulher ainda quebra um galho. Não vê homem tudo. Qualquer coisa. Emocionalmente abalado. Eu vou desistir. Não quero mais. Dá vergonha nessa cara, rapaz. Como é que é? É Nutella que fala? Não é homem raiz, é Nutella. Entendeu? Solta a pipa no ventilador. Joga a bola de gude no carpete. Rapaz, joga a bola descalço para fazer rombo no pé. Papela e sair. Toma pescoção. Rasteira. E não chega em casa e chega em bebê. E no futebol. Olha o que fizeram comigo. Tomava era outra coça para ser homem. Na minha época, um cara que chegasse em casa e dizia, papai, eu briguei na escola e apanhei. Me dá a correr. Vai apanhar de novo. Para deixar de ser frouxo, idiota. Que geração é essa, meu Deus? Que nós estamos construindo? Que tipo de filhos é esse? Meu irmão, estão fragilizando os homens. Mas na hora que o bicho pega na guerra, quem é que vai para a frente da batalha? Vamos ser honestos? Quando tem terremotos e catástrofes, quem é que vai medir força? Hã? Não estou dando superioridade ao homem, não, meu irmão. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando princípios da criação que Deus estabeleceu. coragem. Eu não sei o que eu faço mais. Eu não sei, não sei. Minha mulher está me apertando. A mulher tem um metro e meio de altura. O cara tem dois metros. Eu não sei. Essa mulher é violenta demais. Um dia chegou um aqui, falou com o meu obreiro aqui, que é o chefe dos obreiros. Falou, pastor, ele quer falar com o senhor, está dizendo que a mulher bate nele. Não vem falar comigo, não. Não vem falar comigo que mulher bate, não. Porque vai ficar ruim para o lado dele. Tira esse cara da minha frente. Homem não foi feito para bater em mulher. Mas também não foi feito para apanhar de mulher. Homem não foi feito para bater em mulher. Bater em mulher, não. Claro que não, nós não apanhamos isso. Já disse aqui em Santa Ceia, se eu chegar aqui, irmã, me dizendo que toma a coça de marido que é membro da igreja, vai ser excluído e, ó, denuncia ele na delegacia. Tem uma irmã ali que já deu aleluia, não estou sozinho. se é coisa mais covarde, é homem que bate mulher. Eu tenho uma história aqui na DEVEC. Me dá cinco minutos, eu vou contar essa, eu já vou terminar. Rapaz, há anos atrás, eu não era pastor da igreja, mas meu sogro me dava muita liberdade, porque o serviço ruim, ele deixava eu fazer. aí nós temos um diácono que distribuía a ceia, eu nunca vou me esquecer da cena. Ele distribuía a ceia com a bandeja, na época, ou a bandeja de pão, ou a bandeja de vinho, eu não me esqueço da cena. Ele distribuía assim, ai, falando língua, balançando, falei, vai derrubar essa bandeja no colo de alguém. E a bandeja balançava, os irmãos tinham dificuldade de pegar o vinho. Falei, rapaz, é muito poder, rapaz. Cara, aí eu ficava impressionado, eu já era pastor aqui. Aí um dia, a mulher dele chamou a minha esposa. E disse para a minha esposa assim, irmã Elisete, eu já não aguento mais de apanhar desse homem, ele me batendo no meu rosto. Eu não aguento mais. Minha esposa me contou. Eu fui para o chefia, pastor Santos, falei, pastor, está acontecendo isso, isso, o senhor quer que eu dê uma palavra? Meu sogro disse assim, é, resolve isso com cuidado. Ele tinha medo de eu me exceder. Aí eu chamei o cara, o dia que eu chamei para falar com ele, não vou esquecer a cena, tudo bem, irmão? Já vinha dando a paz do senhor, ao invés de dar a paz do senhor, paz, deracate, apalá, chacalá, já vinha dar a paz do senhor falando linda ou estranha. Para de palhaçada. Senta aí. A tua mulher foi dizer para mim que quase todo dia tu bate nela e dá tapa na cara. Bem, eu queria dizer uma coisa para você aqui. Você conhece o irmão Zênio de Alencar? Coronel da PM, membro da nossa igreja, 1,90m de altura. E aí disse o nome de um outro irmão que eu não vou dizer aqui para proteger ele. O irmão foi chefe do tráfico de drogas aqui na Vila Cruzeiro. Sem nenhum preconceito, um negão que era uma massa ou que é ainda. Eu falei, você conhece o irmão fulano? Sim, conheço. Então nós vamos fazer um acerto aqui e eu estou com a legalidade do pastor da igreja de Jeová. A próxima vez que você encostar na tua mulher, você vai ter que bater nos dois ao mesmo tempo. Porque o homem que bate mulher tem que encarar pelo menos uns dois mais fortes. Então, se você encostar mais uma vez na sua mulher, você vai encarar esses dois. Você já sabe o que vai acontecer? Claro que não vai acontecer aquilo que eu falei. Eu falei para pressionar. você vai ser quebrado e moído. E os irmãos já estão antecipadamente perdoados para te dar uma coça. O que é isso, pastor? O sangue de Jesus tem poder? Não sei o que é. Foi embora. Uma semana depois, a irmã estava na porta. Sabe quando você fica procurando quem chega? Aí, quando ela vê, eles dizem, a senhora, a senhora, por favor, o que que seu marido fez com o meu marido? Por que, irmã? Uma Elisete, não sei. Está acontecendo alguma coisa. Um dia desse, ele levou flores para mim. Disse que me ama. Nunca ouvi esse cara falar isso. Não me encostou um dedo. Oi, irmã. Tem muita gente enganada, irmã. Sabe, eu não ia nem esticar isso aqui. Você está apanhando de marido? Procure ajuda. Procure ajuda. E você, o macho, é muito macho, ainda está de pé. Só que agora eu ando com os caras do BOP, que eu vou... Para você bater. Agora eu mudei, eu tirei os diáconos. Para terminar. Para encerrar. De pé, por favor. Para encerrar. Escute. Você quer ter uma vida feliz? Você quer ter uma vida abençoada? Manifesta aí. Diga aí. Diga com força aí. Quer? Então, meu irmão, priorize Deus na sua vida. Só Ele salva. Só Ele transforma. Só Ele liberta. Só Ele dá vida abundante. Só Ele muda a nossa história. Ele tem poder para te libertar de qualquer coisa. Ele tem poder para restaurar a tua vida. E Ele tem poder para fazer o que ninguém tem. Nem padre, nem pastor, nem igreja evangélica, nem católica. Ele pode salvar você. Ele pagou o preço. morreu por mim e por você. E quando você entrega a sua vida a Ele, Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te liberta, Ele te transforma, te dá vida abundante aqui nessa terra e te prepara para a vida eterna. Priorize Deus na sua vida. Eu vou terminar esse culto. Mas permita-me, por favor, aguarde um pouquinho, eu já vou encerrar e vou dar a bênção. E eu sempre dou a bênção aqui liberando uma palavra profética. Aqui nesse auditório, tem gente que conhece o Evangelho.